A grande variedade de culturas, histórias e geografia faz da Europa um dos principais destinos turísticos de todo o mundo. Tendo sido, em determinada altura, o centro do cristianismo, encontramos pelas cidades da Europa, igrejas e catedrais. Ao longo do tempo, muitos destes países passaram a ser seculares e pós-modernos. Aqui, na Divisão Trans-Europeia, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está a trabalhar arduamente para falar de Jesus às pessoas. Esta área inclui 22 países. Hoje visitaremos a Grécia, a Macedónia e a Islândia para ficarmos a conhecer os desafios e vermos o que os Adventistas estão a fazer para falar de Jesus nas suas comunidades. Bem-vindo à Região Mundial Trans-Europeia! Aqui, na Grécia, encontraremos destinos e pontos de referência conhecidos em todo o mundo. Localizada no centro do Mediterrâneo, a Grécia é um lugar ideal, com belas praias e bom clima. A sua vasta história está patente quando percorremos as ruas e vemos edifícios antigos, misturados com a arquitetura moderna. Aqui é Atenas, a capital. Passou de 150 mil habitantes, em tempos antigos, para mais de 3 milhões na atualidade. Em Atenas, a Acrópole está situada num ponto alto com vista para a cidade. É neste lugar que encontramos alguns edifícios importantes, incluindo o famoso Partenon. Alguns destes edifícios estão aqui há centenas de anos, mesmo antes do nascimento de Cristo. A Acrópole foi outra hora usada como cidadela da cidade de Atenas, mas agora faz parte da lista de monumentos da herança cultural europeia. Aqui perto encontramos a Colina de Marte. Este é o famoso local onde o apóstolo Paulo pregou. Podemos ler diretamente na Bíblia as experiências que ele teve aqui. Outro lugar onde Paulo pregou foi na antiga cidade de Corinto. A apenas algumas horas de distância de Atenas, podemos encontrar as ruínas desta antiga cidade. As estruturas de mármore ainda estão de pé, embora tenham visto melhores dias. Podemos andar nas ruas e imaginar como terá sido quando Paulo ali esteve. Corinto foi o campo missionário urbano de Paulo. Ele queria alcançar as pessoas aqui porque queria que elas conhecessem Jesus. Atualmente, as cidades na Grécia continuam a ter influência cristã. Mas a mentalidade é muito secular. Na Grécia, há menos de mil Adventistas numa população de quase 11 milhões. A Igreja Adventista está a tentar alcançar os gregos, mas o desafio é grande. Um grupo que tem dado uma resposta positiva à mensagem Adventista é a população de imigrantes. Vêm para aqui imigrantes de todo o mundo. Muitos viajam de África, de Índia e das Filipinas. Eles anseiam encontrar a verdadeira paz que apenas Jesus pode dar. Ore, por favor, pelas pessoas na Grécia, para que cheguem a conhecer a Palavra de Deus e permitam que Ele oriente as suas vidas. A Macedónia é um país cheio de histórias e de história. Pessoas famosas como Alexandre o Grande e a Madre Teresa de Calcutá nasceram aqui nesta região. Localizada acima da Grécia, os dois países partilham uma cultura semelhante. A população total da Macedónia é de mais de 2 milhões e o número de membros Adventistas é pouco mais do que 500. Embora a Igreja Adventista do Sétimo Dia esteja representada por números humildes, os membros estão muito entusiasmados com o seu trabalho. Em Secupié, a capital, os membros da Igreja preparam-se para uma reunião. As visitas vão encher praticamente todos os assentos para ouvirem a mensagem do pastor Adventista. As reuniões realizam-se num Museu Macedónio muito famoso. Este fica no centro da cidade, com acesso fácil para quem quiser comparecer. As visitas prestam muita atenção às palavras do pastor. Ele ensina lições da Bíblia para que elas possam compreender o quanto Deus as ama. Depois das reuniões, as visitas até ficam mais um pouco para conversarem sobre o que aprenderam. Esta é apenas uma das formas que lhes permite ensinar o povo macedónio sobre Jesus. A Igreja na Macedónia tem outro método evangelístico numa área chamada Xútca, que se situa nos arredores da capital. Xútca é composta maioritariamente por ciganos, o povo Roma. Esta é uma das maiores comunidades Roma na Europa. As pessoas aqui estão abertas à mensagem Adventista. À noite, um membro da Igreja Adventista visita os lares da sua vizinhança. Este pequeno grupo reúne-se regularmente. Neste lar, o grupo cantaínos, ora a Deus e estuda a mensagem da sua palavra. Para os que aqui vêm regularmente, este é o momento áureo da semana. Como pode ver, os obreiros de Deus trabalham arduamente na Macedónia. Tenham um interesse sincero por servi-lo e partilhar o seu amor com os vizinhos. Ora, por favor, pelos membros da Macedónia, enquanto eles continuam a partilhar a mensagem de Deus com todos aqueles que os rodeiam. Por toda a Europa, perspectivas escolares e pós-modernas estão cada vez mais a ser aceites. Ao longo do tempo, a frequência da Igreja tem diminuído. As pessoas tornaram-se menos receptivas à palavra de Deus. Alguns grupos estão a usar os novos métodos criativos para atraírem as pessoas para Jesus. A uma curta distância, no noroeste do continente europeu, encontramos a Islândia. Aqui, a Igreja está a usar um método criativo e interessante para partilhar a Bíblia. Neste edifício encontraremos a Bíblia em 3D, um passeio pela experiência bíblica. É uma forma visual e interativa de partilhar a Bíblia. Usa-na de forma a relacioná-la com a cultura local, incluindo história e imagens da Islândia. Paul Tompkins, do Centro de Multimédia da Divisão Transeuropeia, visitou a exposição da Bíblia em 3D e fala-nos da sua perspetiva. No âmbito da cultura islandesa, a leitura da Bíblia tinha lugar todas as noites. Isto ajudou a preservar tanto a língua islandesa como a sua cultura, ao mesmo tempo que transmitia um profundo senso de fé da infância. E isso ainda existe atualmente. Portanto, a Bíblia desempenhou um papel importante na história da Islândia. Muitos visitantes, tanto cristãos como não cristãos, têm percorrido esta exposição. Ela tem sido usada como instrumento para ensinar sobre Jesus e a história da Bíblia. Os membros adventistas usam-na como uma forma divertida e ativa de apresentarem a Bíblia aos seus amigos que não são cristãos. A Bíblia em 3D tem tido muito sucesso na Islândia e há planos para que esta se estenda a outros países por toda a divisão transeuropeia. Ora, por favor, pelo avanço deste projeto, à medida que cumpre a sua função de partilhar a Palavra de Deus nesta região do mundo. A região transeuropeia é uma parte incrível do mundo. A mistura de culturas dá vida às paisagens. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está a trabalhar arduamente para partilhar Jesus com as pessoas que não o conhecem. Partilhar a sua Palavra nesta região pode ser um grande desafio, mas Deus pode tocar o coração daqueles que procuram a verdade. Ora, por favor, pelo trabalho que está a ser feito aqui e obrigado por apoiar a missão.